Neste bitóquio vamos falar com a Ágata, vice-presidente do Rock in the Rio, e é parte 2 deste episódio. Se ainda não o viste, vai ver a parte 1, e agora vamos começar com a continuação da nossa conversa. Nós, como seres humanos, e a nossa consciência, e por isso que eu acho tão importante a educação do ponto de vista da conscientização, da sensibilização. Vamos acabar com o processo industrial, mas vamos, sobretudo, conscientizar as pessoas. Se nós queremos passar essa mensagem, temos que ser consequentes naquilo que é a realidade. Quando essa marca foi criada, não existia internet, a gente estava na época do fax. E a gente, mesmo com esses números astronômicos, a gente tem uma posição muito humilde, no sentido de nunca achar que o jogo está ganhando. No Brasil, a gente esgota os 700 mil bilhetes, 6 meses antes. O Rock in Rio é o resultado de um profundo respeito ao nosso público. Quando os riscos e quando as desvantagens forem superiores às vantagens, nós simplesmente deixamos de usar a tecnologia, porque faz parte do ser humano. As pessoas que não estiverem conectadas, elas estarão à margem da sociedade. O medo é um grande organizador social. Há uma distorção brutal da realidade. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Quanto mais máquinas estiveram ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture capital não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blockchain, podias estar ao mesmo nível do professor. É curioso, é curioso, porque eu agora estava-lhes a falar, eu estava-me a lembrar. Sabes que a determinada altura estive na direcção das festas de Lisboa. Ah, que é isso. Em 1990, quando se reabriu, diremos assim. O Jorge Sampaio foi eleito presidente da Câmara e foi criado um gabinete das festas de Lisboa, de que eu fazia parte. E foi nessa altura que se foi organizado o primeiro, não foi, foi o primeiro mega concerto com os Rolling Stones, um estádio de José Alvalade, no dia 10 de junho, que fazia parte do programa das festas de Lisboa. Tinha havido já concertos em estádios antes disso, mas aquele foi, diremos assim, o maior e foi uma produção gigantesca. E para que ele fosse possível, teve que ser... Hoje em dia, o papel dos patrocinadores, podemos também falar sobre isso, é muito ativo, existem múltiplas formas de atuação, etc. Mas naquele momento, o papel do patrocinador foi viabilizar o espetáculo. Porque era necessário dinheiro up front, não é? E quem estava, diremos assim, a tentar trazê-los era o município de Lisboa, não é? Portanto, que não tinha essa capacidade up front. Então foi buscar o apoio de um banco, neste caso foi do Monte Pio Geral, que avançaram com o dinheiro todo para o festival, portanto, para o concerto dos Rolling Stones. E que depois, portanto, foram o patrocinador principal e a bilheteira do concerto foram as próprias agências do banco, não é? Foi um caso curioso. E isso foi fundamental, foi um gesto fundamental e teve aí, diremos assim, uma intervenção muito clara na altura do presidente do município, que era o Jorge Sampaio, e que permitiu que Portugal começasse a fazer parte das rotas, não é? Das torneias. Dos torneias europeus das grandes bandas, não é? Interessante. Isso foi em que ano? Isso foi em 1990. A partir daí, Lisboa passou a estar no mapa, não é? Irmos assim. E isso foi marcante. E você estava lá nesse início, nesse marco, que bom. É verdade, é verdade. Mas, estava-te a ouvir e, de facto, isso faz todo o sentido. Curiosamente, parece-me, pelo menos há essa opinião, de que eles gostam de vir cá. Eles gostam de vir cá porque nós temos um público muito simpático, não é? Sim. É muito educado. Toque bem ou toque mal, pode sempre. Não, é simpático. Sabem se divertir. São muito educados. Nossa, adoro. O Parque da Bela Vista, nossa, é lindo. A cidade do rock no Brasil também é lindíssima. Nesse momento, funciona no Parque Olímpico, no parque que foi criado para as Olimpíadas. Tem uma beleza diferente porque são construções, então, arquitetonicamente é diferente. Aqui, tem uma beleza natural maravilhosa. O Parque da Bela Vista é lindíssimo. Tem aquele anfiteatro e a gente sente mesmo aquela aura, aquela vibração de festival. Você entrar, tem o cheiro do relvado e as pessoas andando. Tem as árvores que a gente decora com as lusezinhas. É tudo muito natural e muito bonito. Além, lógico, de toda a implantação que a gente faz com a nossa estrutura cenográfica, que é sempre muito cuidada também. Mas acho a composição aqui de Lisboa maravilhosa. E o público, assim, é onde aqui a gente tem resíduo zero. A gente consegue fazer isso com todo o processo que a gente tem nesse sentido, mas o público ajuda demais. Então, você tem muito menos lixo gerado pelas pessoas. Não é gerado, mas jogado no chão. Vamos dizer, jogado no chão pelas pessoas do que você tem no Brasil, por exemplo. Essa é uma realidade que a gente gostaria muito de mudar. São mais pessoas. No Brasil, a gente tem sete dias com 100 mil pessoas por dia. Aqui em Portugal, a gente tem cerca de 65 mil pessoas por dia em quatro dias. Tem anos que vai a 80 mil por dia. Então, são menos pessoas. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem uma postura diferente em relação ao convívio ali, sabe? Mas essa sempre foi uma preocupação do Rock in Rio, não é? Que é contribuir para ter um mundo melhor, não é? Aliás, o Roberto diz isso, não é? Portanto, o festival é a forma que ele tem para criar um mundo melhor, não é? Sim. Tu vês que haja uma intervenção a fazer ainda em torno disso, ou seja, em torno da sustentabilidade do festival, em torno do apelo das pessoas às formas de consumo e ao seu comportamento em termos, sei lá, da gestão de resíduos e por aí fora? Eu acho que as marcas, especialmente as líderes como o Rock in Rio, elas têm uma responsabilidade gigante, na mesma medida de uma oportunidade gigante também. E se elas estão realmente interessadas em gerar o impacto positivo, em deixar um legado de fato para a sociedade, elas vão passar, de alguma maneira, pela educação no sentido da sua capacidade de atração e influência, e influência, não é? Então, uma marca com a força de atração que o Rock in Rio tem, tem uma oportunidade de influenciar muito grande. E essa influência pode ser vista como educação, no sentido que se você faz pequenos alertas, pequenos convites, convocatórios, são sensibilizações, não é? Tão emocional, tão bonito, tão leve, ao mesmo tempo intenso, que é o que se vive num festival, as pessoas absorvem muito mais aquela mensagem, né? Dizem que experiência é a informação que vem junto com a emoção, mais ou menos isso. É, tu cimentas melhor ideias quando estás com um sorriso na cara. Muito mais, não, muito mais, e que você vive aquilo, dá a experiência, vou te passar uma informação, só que aquilo entrou em você porque você viveu aquilo, né? E tu aí certamente sentes que as gerações mais novas estão muito mais sensíveis a essas questões, a essa postura. Muito mais, muito mais. E acaba por funcionar também em sentido inverso, que é, elas próprias já estão dispostas a fazê-lo e ter esse comportamento e precisam ver coerência, quer dos organizadores dos festivais, quer também dos outros que participam no festival, não é? Verem coerência em termos de comportamento com as ideias que elas próprias defendem. Exatamente. E isso acho que é uma oportunidade também fantástica, porque não é só necessário tocar, como estavas a dizer, não é? Como também extrair essa força que já está na mente de uma geração e os valores que já estão na mente dessa geração, para fazer passar às outras gerações que não têm o mesmo a sensibilidade, talvez, não é? Exatamente. Portanto, e no fundo é os mais novos a darem um exemplo. Sim. Não é? Sim, sim. É que eles já vêm com muita capacidade, com muita oportunidade de informação, não é? Muita. Então, eles conhecem, por causa, de novo, da tecnologia, eles conseguem chegar a muitas realidades diferentes, que gerações anteriores não tiveram tanta essa oportunidade. De novo, viviam nas bolhas das suas famílias, dos pais, então, muitas vezes os avós passavam crenças para os filhos que passavam para os netos e ficava todo mundo muito na mesma coisa. Hoje, assim, se por um lado a gente tem uma sobrecarga de informação e que essa informação por muitas vezes pode gerar uma desinformação e aí vem as fake news, etc., por outra, o acesso ao que está acontecendo, a discussões importantes, isso está na palma da mão de um smartphone que um adolescente tem hoje em mãos. Isso faz com que ele também vá desenvolvendo esse senso crítico e que vá desenvolvendo também uma coisa chamada cobrança. Cobrança de valores, cobrança de resultados, cobrança de alinhamento com propósito. Então, já não existe essa coisa de uma marca tentar fazer um greenwash, tentar se colocar como uma marca que tem esse posicionamento, quando depois, na realidade, faz tudo ao contrário e tem métodos nocivos, seja o ambiente, seja a sociedade. E a geração mais jovem, especialmente a geração Z, está muito ligada e muito está atuando como fiscais. São auditores das marcas. É muito curioso aquilo que estás a dizer. E, se calhar, isso também explica um bocadinho aquilo que... A diferença que tu disseste de comportamento em Portugal e no Brasil. Porque, em bom rigor, esse tipo de preocupações só são possíveis quando nós já temos algumas necessidades satisfeitas. É tal pirâmide de Maslow, não é? Portanto, conforme... Dá para pensar no ambiente e na sustentabilidade e na regeneração e etc., quando nós não temos fome, não é? Quando está resolvido esse problema. Portanto, é muito mais fácil em países ricos, em pessoas que estão bem, terem esse tipo de pensamento, esse tipo de preocupações, quando noutros países ainda há preocupações em alimentar sobrevivência, não é? Tem toda a razão. Portanto, daí é difícil nós compararmos o comportamento do Brasil com o comportamento em Portugal por causa disso, não é? Porque estamos em estados de desenvolvimento diferentes, do ponto de vista de preocupações. Tem toda a razão. E acho que aí a postura que devia haver era tentar perceber os problemas que há lá e tentar ver os elementos e os pontos em que o seu desenvolvimento também é condicionado por essas preocupações. Claro. Não é? Ou seja, eles perceberem e acho que há consciência disso também nesses países mais que estão em vias de desenvolvimento, diremos assim, de que há um conjunto de preocupações ambientais que eles devem ter porque isso vai-lhes permitir desenvolverem-se mais depressa. Uhum. Um exemplo claro é o lixo, não é? O lixo é um drama terrível. O plástico é um drama terrível em África, por exemplo, não é? Uhum. Eu lembro-me de... Lembramos de ver, por exemplo, no Quénia... Lixo e lixo em todo lado. Os sacos plásticos eram uma coisa tenebrosa, estavam em todo lado, não é? Sim. E as pessoas não sabiam o que fazer com aquilo. Uhum. Mas houve países africanos que proibiram os sacos plásticos e conseguiram, no fundo, tomar medidas a esse nível e isso vai ajudá-los depois na intervenção em termos de caso ambiente. Olha, mas olha, eu acho isso uma loucura porque tudo eu chego... Eu acho que a gente tem que ter uma noção de accountability e entender que nós somos responsáveis em vários trechos de uma jornada, de um processo, nós como seres humanos e a nossa consciência. E por isso que eu acho tão importante a educação do ponto de vista da conscientização, da sensibilização. Porque, por um lado, claro, que todo o processo de extração da matéria-prima que chega ao plástico, tudo isso é nocivo e o plástico, per si, ele, em regra, ele tem um processo que não beneficia o nosso meio ambiente. Mas, quando você vê, quando você vê essas imagens do Greenpeace, que são de partir o coração, uma baleia que foi encontrada morta e você abre a barriga da baleia e tem garrafas PET, tem plásticos, etc., ali dentro, e você vai direto na indústria do plástico e proíbe o plástico da face da terra, você está esquecendo da outra metade do problema, que são as pessoas. Porque, para aquilo estar no meio do oceano, alguém que estava andando de barco jogou ali muitas vezes. Alguém que estava na praia, tomou um refrigerante e jogou ali. Ou à beira de um rio. À beira de um rio. Ou seja, onde for, e depois aquilo foi arrastado, não é? Então, assim, eu acho que as duas coisas. Vamos acabar com o processo industrial, mas vamos, sobretudo, conscientizar as pessoas. Mas quem é que joga alguma coisa num rio? Quem é que faz isso? Sabe? Então, eu acho que as marcas que podem, que têm um espaço no coração das pessoas, que conseguem chamar a atenção e entretê-las no sentido de ter o tempo delas, por alguns momentos, elas devem passar mensagens edificantes, sabe? Para esse tipo de... Eu gosto muito de um exemplo de uma coisa que a gente fez aqui há muito tempo atrás, no Rock in Rio e Lisboa. Acho que foi em 2006, 2008. A gente criou, com a Capo, um corredor de sensibilização na cidade do rock. Era uma coisa muito simples, assim, uma tenda coberta, assim. E tinha duas, simulando um corredor de supermercado. Duas grandes estantes, uma de cada lado. As pessoas, para entrarem naquele corredor, elas tinham que ser vendadas. E o que elas tinham era que tentar identificar sabores, tipos, marcas, o que fosse. De um lado da estante tinham caixas tetrapaque e do outro tinham enlatados. E aí você tinha leite com glúten, sem glúten, você tinha de chocolate, semi-desnatado, todos os tipos de leite e suquinhos, tudo que vem naquelas caixinhas. E do outro tinha as latas de sardinha, de outro tipo de peixe, de sei lá o quê. Todos os enlatados de salsicha e outras coisas, as pessoas simplesmente não conseguiram. Não conseguiram. As pessoas que eram visuais, foram vendadas, entraram ali. Naquela época, espero eu que tenha mudado consideravelmente até o presente momento, que tem muito tempo isso e que já se tenham rótulos em braile, coisas assim. Mas naquele momento, para ir há 15 anos, não existia o braile, que aí se tivesse o braile, claro, as pessoas visuais não seriam capazes de ler o braile, não tem porquê. Exatamente. Mas as que têm o problema visual já poderiam. Mas, de qualquer forma, não tinha. E ali a ideia era, quando você cruzasse aquele corredor, você ia entender a dificuldade ou a impossibilidade que uma pessoa em visual vive. Ela não consegue ter a dignidade, naquela época, 15 anos atrás, não conseguia ter a dignidade de ir a um supermercado e comprar um alimento. Porque era tudo igual. É aí que eu digo, voltando ao início da nossa conversa, como você, para você arranjar uma solução, você tem que viver. Concorda se você quer melhorar a vida de uma pessoa em visual? Se você é visual, por mais que você seja empático e pesquise, se você não viveu aquilo, você não vai ter toda a jornada, a saga dela. Então, você tem que ter pessoas invisuais na sua equipe para você gerar inovações que realmente comatem aquele problema. Então, acho que com as marcas é a mesma coisa. Criar... Eu dei um exemplo, como uma analogia. Que outros corredores de sensibilização as marcas podem criar para que as pessoas entendam e se coloquem no lugar do outro. Que é empatia e se coloquem no lugar do outro. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E aqui, já que estamos a falar da parte da sustentabilidade, falamos da parte da sustentabilidade, agora colocaste o problema dos invisuais, mas eu lembrei-me aqui de uma discussão que tivemos ainda há poucos dias. Nós temos coisas que são fazer de conta. Há muitas marcas que fazem de conta, têm projetos de sustentabilidade e é só para show-off. E nós, em termos de sociedade, também temos coisas que fazem de conta. Eu estava a pensar aqui no dia da árvore. Esse exemplo é incrível. O dia da árvore é em março. Não há pior altura para plantar uma árvore. Não faz qualquer sentido ter o dia da árvore em março. Se a ideia é, no dia da árvore, plantar árvores, não tinha que ser no outono, no inverno. Não podia ser em março. Interessante. Portanto, quem é que pensou nisso em pôr um dia da árvore em março? É ridículo. E, no entanto, nós, em março, temos os políticos, os autarcas, as escolas, temos as empresas, toda a gente, a fazer de conta que plantam as árvores, que elas morrem todas. Quer dizer, qual é o índice de sobrevivência dessas árvores? É perto de zero, não é? Portanto, temos que questionar estas coisas e deixar-te fazer de conta, não é? Deixar-te fazer de conta. Porque, claramente, a pessoa criou, ou quem criou o dia da árvore, não pensou nisto, não é? Não. Porque era de outro hemisfério qualquer. Pronto. Também podia ser. Também podia ser. É verdade. Então teríamos de ter dois dias da árvore, não é? Mas, realmente, é isso. A prática, não é? Se nós queremos passar essa mensagem, temos que ser consequentes naquilo que é a realidade. E depois, o que acontece, e esta conversa já está a falar exatamente nesse contexto, nós estamos a falar com uma pessoa que é, que sabe, que planta árvores há muitos anos, conhece bem sistemas de permacultura, sistemas de sustentabilidade, ele diz, epá, no dia da árvore eu não planto nenhuma árvore, não. Isso é uma perguiça. Eu planto árvores, muitas árvores, mas não no dia da árvore. E então fica aquele sentimento, ah, um bocado estranho, não é? É verdade. É ridículo, porque é fazer de conta. É, gastarmos imensa energia numa coisa que não tem sentido nenhum. Em algo que é ver uma campanha publicitária. Nós destruímos milhões de árvores nisso, porque as matamos. Então vamos colocá-los no meio, que elas não vão sobreviver. Portanto, estamos, em vez de dizer, está aqui o dia da árvore, vou fazer uma coisa boa, que é plantar uma árvore, eu estou a dizer, eu vou colocar uma árvore ali, ela não tem hipótese de sobreviver, vai morrer. E nunca houve nenhuma manifestação pública, ninguém veio à TV falar sobre isso. Não, porque é a primeira vez que eu estou ouvindo, é chocante. É, não é? É preciso pensar e ouvir as pessoas que percebem do assunto. Mas isso merecia ser falado em grande escala. É verdade. Mudar o dia da árvore. Urgente. Se queremos plantar mais árvores, não é? Muito bem. Agatha, e quais é que são os desafios que o Rock in the Hill tem para os próximos anos? Portanto, as coisas estão a mudar muito. Portanto, eu percebo, vocês estão muito na sustentabilidade, na vender a felicidade, educar as pessoas. Mas o que é que são os desafios que vocês têm e para onde é que vocês querem caminhar? Ou o que é que o Rock in the Hill quer representar? Porque cada vez mais vocês têm muitas pessoas. Muitas pessoas vão lá. E vocês ganham uma responsabilidade, de certa forma, não é? Com aquelas pessoas todas que nós estávamos a ver, vocês colocam um artista a falar, a ter uma intervenção política num sentido, vocês estão a impactar muitas pessoas nesse sentido, não é? Vocês fazem educação com marcas, estão a impactar muitas pessoas. Portanto, de certa forma, já estão a ganhar uma responsabilidade cada vez maior de que as vossas ações vão ter repercussões nas pessoas que lá vão. Exatamente. Eu também teria alguma curiosidade se para vocês seria interessante começar a analisar aqueles dados que estavas a falar há pouco, não é? Cada vez mais se fala em Big Data e análise de data e das pessoas e o que é que as pessoas fazem. Se vocês têm essa ambição de começar a perceber quais é que são as trends das pessoas que lá vão, que vão ao festival e se vocês querem, eu não digo, isto é manipular, não é? É, de certa forma, educar e chamar a atenção para determinados temas. E aprender com... É que no fundo, no fundo, no fundo, com o desenvolvimento, portanto, com o passar dos anos e com o impacto que o vosso festival começa a ter, já tem há muito tempo, não é? Mas, no fundo, a ideia inicial de poder intervir e melhorar o mundo está aí. Ou seja, vocês têm essa oportunidade. Tenham cada vez mais força, não é? Têm essa oportunidade, está nas vossas mãos. Vocês podem fazer uma data de coisas. Sim, sim. Não é? E é fabuloso, de novo, dá aquela sensação de que enorme responsabilidade. E isso nos deixa atentos 24 horas por dia. Ainda bem que tem um fuso horário que dá para dormir um pouquinho. Enquanto a gente dorme um pouquinho em Portugal, o pessoal do Brasil reveza e fica lá acordado e vice-versa. Pois, vocês podem trabalhar 24 horas por dia, não é? É. A gente não para, mesmo até nos sonhos, muitas vezes. Eu arranjo soluções incríveis no sonho, acordo e já está tudo resolvido. Mas isso é a parte boa da gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta, indo para o caminho que a gente acredita ser o mais certo, não é? Porque é tudo mescla. Isso é para uma outra conversa, mas... O pior é que quando tu acordas à noite e já não consegues adormecer é pensar nisso, não é? Isso acontece também em momentos de pico, é assim, faltando um mês para uma edição, aí já é complicado se acordar durante a noite e não dava mais. Mas essa noção de responsabilidade, que é crescente, ela, ao invés de nos soterrar, nos sobrecarregar demais, de nos sufocar, eu sinto que na nossa organização, ela nos estimula cada vez mais, de novo, a aprender cada vez mais sobre o espírito do tempo. Eu acho que o Rock in Rio é um grande exemplo de uma marca totalmente alinhada com os zeitgeists. Completamente, completamente. E acho que todas as marcas deveriam ser, porque, de novo, as marcas são representação, são uma representação de um momento de mundo. E elas deveriam estar inseridas como um todo ali, naquilo que está acontecendo, não é? E o Rock in Rio foi assim em 1985, foi assim em todos os anos. A gente passou, quando essa marca foi criada, isso é muito interessante ver, quando essa marca foi criada, não existia internet, a gente estava na época do fax, não existia redes sociais. Do pager, não era? Acho que o pager foi depois, não, o pager foi depois. Em 1985 não tinha pager, não, acho que o pager foi em 90 e poucos. Não tinha, não tinha. E ainda tinhas o fax. Ainda tinha o fax. Mas, mais do que a internet, mais do que a internet, foram as redes sociais. O mundo mudou completamente a partir do momento que houve um smartphone, que veio todo esse controle, que veio o 3G e o 4G para conectar mais as pessoas. E as redes sociais colocaram todos os assuntos numa vitrine completamente exposta e as marcas, ali com telhado de vidro, estão até hoje lascadas, sendo canceladas e etc. Então, mudou muito a forma como as marcas se relacionavam com o seu público, com os seus consumidores. E, de novo, tudo que a gente veio falando até aqui na nossa conversa, da nova visão das mais novas gerações e etc. Então, a maneira como a gente tem que estar no mundo, ela mudou. E o Rock in Rio vem acompanhando todas essas mudanças. Porque, vejam, são quase 37 anos de marca. Para uma marca se manter relevante no nível que o Rock in Rio é, com um índice de reputação, é sempre o primeiro. É sempre o primeiro. Aqui em Portugal, no Brasil, sempre o primeiro no ranking. A marca dentro, não só festivais, marca de entretenimento, de live music, é a primeira no ranking em reputação. Reputação técnica e moral. Tem outros dois nomes, mas não sei, basicamente é isso. Tem nomes mais assertivos para isso. Mas reputação do que são os serviços em si, como as coisas funcionam, dentro da cidade do Rock e etc. Banheiros, filas para alimentação, etc. Até a moral. Uma marca incólume, uma marca que está alinhada com aquilo que vende, com o seu propósito, uma marca responsável, consciente. Então, isso nos dá muito orgulho. E essa perenidade no tempo e essa capacidade de manter a relevância tem muito a ver com, de novo, estar muito atento e ter uma posição muito humilde. A gente fala sempre que o Rock in Rio é o maior festival de música e entretenimento do mundo. É, ele é, por todos os números, não existe. Isso é verdade absoluta. Tem outros festivais que são mais conhecidos no mundo, mas o maior festival, por volume de público, construções arquitetônicas, fatias de pizza, hambúrgueres e litros de refrigerante, cerveja vendido, é o maior festival de música e entretenimento do mundo. E a gente, mesmo com esses números astronômicos, a gente tem uma posição muito humilde no sentido de nunca achar que o jogo está ganho. Isso é uma coisa que o Roberto coloca constantemente para a gente. Nada de salto alto, nada de salto alto. Até apagar a última luz, a gente está no jogo, a gente está no jogo. Então, é muito impressionante que no Brasil, diferente de Portugal, no Brasil, a gente esgota os 700 mil bilhetes, seis meses antes. Isso desde 2011, quando a nossa volta. A gente ficou aqui na Europa, entre Portugal e Espanha, durante dez anos. Não voltou para o Brasil, voltou para o Brasil depois de dez anos, que a gente aprendeu muito aqui também, mas é para outra história. Voltou um projeto aí muito mais bacana com aquilo tudo que a gente aprendeu aqui e fez o projeto desenvolver. E desde 2011, a cada dois anos, a gente esgota. Primeiro foram 500 mil, depois 600 mil e já há uns tempos 700 mil ingressos, bilhetes. Seis meses antes. Aí, o que é normal pensar? Gente, está com a vida ganha. Já vendeu milhões em patrocínio. Já vendeu 700 mil bilhetes. Está tudo viabilizado. Agora vamos descansar. Não tem descanso. Não tem descanso. Agora dar o retorno. A responsabilidade aumenta. Uma das frases mais emblemáticas do Roberto é nós temos um... O Rock in Rio é o resultado de um profundo respeito ao nosso público. Um profundo respeito ao nosso público. E não é porque a gente esgotou 700 mil bilhetes seis meses antes que a gente não vai cuidar de cada tijolinho, de cada processo de qual uma fila vai estar, o acesso, o transporte e tudo mais. Tudo tem que funcionar o melhor possível. A gente tem que ter essa consciência muito limpa, ter a certeza de que a gente fez o melhor para que a entrega seja a altura dessa confiança que nos atribuíram. Então, essa humildade faz com que a gente esteja, de novo, atentos e que a gente esteja seguindo os sinais da sociedade, porque são muitos. Mas como é que o fazem? Escutar. A gente escuta muito. A gente faz pesquisas. A gente tem community managers nas redes sociais atentos. Nós estamos sempre interagindo. Nossos stakeholders são fontes super especiais para a gente. Então, os stakeholders todos, a própria equipe, os fornecedores, os patrocinadores, a imprensa, o governo, nós conversamos muito. Nós somos pessoas que adoram pessoas e adoram conversas. E a gente escuta, e a gente processa, e a gente tenta extrair aprendizados dali. E quando? Aí, chegando depois desse grande enquadramento, chegando no futuro, acho que o futuro está acontecendo, o futuro está acontecendo desde 1985, o futuro acontece todo dia, ele informa o nosso presente. E quando a gente vê os metaversos despontando e que só vão estar no seu total potencial quando o 5G estiver a toda e está prestes a acontecer. Quando você tiver uma internet das coisas funcionando na real, com tudo conectado, com o 5G ali, bombando, e você tiver, de fato, mundos paralelos acontecendo, vocês podem ter certeza. Todos os valores que já começaram a ser repensados, eles vão ter que ser regulamentados. Para serem regulamentados, tem que haver muita amostra. Aí entra, assim, no entendimento, como eu estava falando, do público. E a gente tem essa possibilidade, a gente está super ligado nisso. Então, basicamente, o que a gente está fazendo é usar toda a nossa possibilidade, todas as nossas oportunidades de entender esse público para a gente reentender e redesenhar o nosso negócio. Aí vocês me perguntam, então vocês pretendem virar somente um metaverso? Vocês pretendem virar somente uma experiência digital? Rock in Rio vai deixar de ter a estrutura da cidade do rock? Eu espero, mas, de novo, eu sou uma geração X. Eu espero que não. Não somente. Eu espero, eu acredito. A minha visão é, a minha visão como uma boa X é, Rock in Rio nunca vai deixar de ter aquele convívio humano. Os abraços, o próprio choro, a alegria, os saltos, os pulos. Eu acho aquilo importantíssimo, como um sopro de inspiração e alegria e esperança. Mas colocas a possibilidade de eu andar na cidade do rock e ao meu lado estar um avatar de um vietnamita que está em casa. Completamente. Completamente. E depois, aquilo que está sendo vivido nas cidades do rock está sendo vivido em outros mundos. Não só ali nos quatro dias ou nos sete dias de evento, mas também antes, durante todo o tempo. Então, outros mundos. Isso é inevitável. Repara, se nós fizermos um paralelo com o mundo do futebol, houve um tempo em que o futebol acontecia nos estádios. Não é? E acontecia só nos estádios. Depois havia os relatos de futebol na rádio. E hoje em dia, qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, vê um jogo de futebol. E muitas vezes vê melhor do que se estivesse lá no local, não é? Claro, no local vive o ambiente. Vive a alegria do ambiente. Por enquanto. A emoção, etc. Por enquanto, exatamente. Mas para haver esse impacto também à distância, tem que haver no local, não é? Ou seja, qualquer dia vocês podem ser um projeto global, em termos mundiais, em que qualquer pessoa, o tal vietnamita, ou australiano, ou africano, possa estar a assistir ao festival à distância. Exatamente. Assistir, já assisti. É viver, é, com emoção. É viver, é viver, é viver. Porque a gente transmite para os 202 países do mundo. O Rock in Rio é transmitido. Tanto de Portugal, como do Brasil, como já foi da Espanha e dos Estados Unidos. Sim, mas nós estamos a falar de uma experiência presencial à distância. Imersiva. Imersiva. Exatamente. Aí é diferente. É. Eu acho que é uma... Vai acontecer, não há hipótese. Vai. E a gente está totalmente... A gente está atento e se preparando para isso. Vai-se disputar uma nova indústria. Não, aí vai ser uma indústria completamente nova, completamente diferente. E muitas oportunidades para negócios e startups criarem coisas aí, nessa área. Sem dúvida. E mais que isso, sabe o que eu acho lindo? Acho que é uma nova cadeira de sociologia. Sério. É porque é uma nova sociedade. É uma nova sociedade, com grandes riscos. E grandes vantagens. Grandes vantagens, grandes oportunidades. Sim, porque as pessoas podem estar em festival todos os dias, não é? Isso. É verdade, é verdade. Mas é sempre foi assim, na história da humanidade, toda a tecnologia que nós inventamos traz grandes riscos, traz problemas, não é? Portanto, as redes sociais... Existem problemas hoje em dia que nós olhamos para as redes sociais, mas também existem muitas vantagens. Claro. E a verdade é que quando os riscos e quando as desvantagens forem superiores às vantagens, nós simplesmente deixamos de usar a tecnologia, porque faz parte do ser humano, não é? A razão por que nós usamos a tecnologia e continuamos cada vez a ter mais tecnologia é porque ela nos está a trazer uma sociedade melhor. E nós vivemos cada vez melhor, também porque temos cada vez mais tecnologia, porque vivemos cada vez melhor em termos da abundância e da pirâmide de Más. Estava a falar das coisas que nós conseguimos garantir e, portanto, a metaverso vem aí. Sei que há muita gente com receio disso. É, eu acho que a medida... Mas faz parte. A medida que a gente conseguir posicionar a tecnologia como um meio e como um facilitador, mas não como o comandante das nossas vidas, a gente vai estar cada vez melhor, porque ela é uma grande ferramenta, não é? A gente tem que ter essa noção de não se deixar dominar por e saber usá-la como meio e a nosso favor. E aí vai ser fantástico. Sobre a pirâmide de Maslow, ela pode ser um grande fator de ainda maior discrepância se a gente não trabalhar imediatamente pela inclusão digital, porque eu acho que a inclusão digital deveria ser um novo direito humano colocado na Declaração da ONU, mesmo, porque nesse novo mundo totalmente conectado, quando, de novo, a gente tiver com psicologia funcionando tudo conectado, as pessoas que não tiverem, já são assim, as pessoas que não estiverem conectadas, elas estarão à margem da sociedade. Se hoje a gente vê pessoas à margem marginalizadas, né, por não terem um emprego, não terem uma casa, vai ser algo muito parecido ou igual se elas não tiverem acesso. Elas não vão fazer parte do mundo. Tu já vês pessoas marginalizadas se não tiveres um smartphone. Sim. Se tu tiveres hoje mais nas coisas que fazem de inovação ou de eventos, etc. Sim, sim, sim. Se eu não tiver um smartphone na socialização, era um 3310 no Nokia, já estou marginalizado. Há uma data de coisas que eu não consigo fazer. Você imagina que teve um... Ainda não se sentes da mesma forma como... Como não ter uma casa. Sim, não se sentes como ter uma casa. Teve um caso, assim, aterrorizante, eu acho, mas muito sintomático, muito simbólico disso no Brasil agora, durante as primeiras fases do Covid, onde o governo disponibilizou uma verba de auxílio à população que estava desempregada, só que até por causa das restrições de convívio, do confinamento, etc., o governo disponibilizou essa verba, esse auxílio pela internet, por via online somente. E quem estava, o grosso da população que precisava daquilo, não tinha acesso à internet. Não tinha. E muitos ficaram sem, porque não se conseguiu resolver a situação. Tu estás a falar do Brasil, mas aqui em Portugal, não é, retornámos à questão da terceira dose da vacina, não é, portanto, e retomou-se os métodos antigos, então, as pessoas foram convocadas para a terceira dose da vacina por SMS. Portanto, imaginam os velhotos com 80 anos a receber um SMS, não é, com instruções o que é que eles devem fazer, quer dizer, obviamente, muita gente não tem acesso, não consegue perceber, mesmo recebendo a mensagem, não é, se tiverem o telemóvel e souberem trabalhar, se souberem ler a mensagem, que já é um problema, depois não sabem como lidar com aquilo. Portanto... Então, imagina, toda essa literacia digital, são duas coisas, não é, no caso dos idosos, eu acredito que passa muito mais pela literacia digital, então, essa inclusão passa por criar formas de chegar, de gerar acesso ao entendimento dessas pessoas mais idosas. Agora, tem uma outra coisa de base que é realmente ter acesso à tecnologia, seja o device, seja a conexão. Claro. E o device no Brasil não é o problema, porque existe, em regra, claro que no Brasil, infelizmente, há miséria, mas, em regra, as pessoas têm, de alguma forma, algum tipo de telefone celular, de telemóvel, né? Aqui em Portugal, basicamente, todo mundo tem. Mas, ao contrário de Portugal, no Brasil, Portugal passa, a gente viu muito na televisão durante a pandemia, que a conexão pode não ser tão boa, então, quando teve a escola virtual para muitas crianças, muitos jovens, foi complicado, mesmo para o trabalho remoto, porque a conexão pode não ser a melhor possível, mas ainda existe uma luz no fim do túnel, ainda está lá, e em alguns momentos consegue-se conectar. No Brasil, não há, né? Então, além do device, não interessa ter o device se você não conecta. Por fim, são desafios. Achas que mesmo com esses desafios todos, nós, como sociedade, como humanidade, estamos melhor do que o que estávamos há 5 anos, há 10, há 20 anos atrás? Eu acho que estamos num caminho melhor, sim. Sou uma grande otimista, mesmo. Eu acho que muitos véus estão caindo. Acho que muitas revelações estão acontecendo. Acho que também ainda muitas agendas paralelas e muitos interesses e muita manipulação. com certeza, muito tudo, isso é um assunto também, um outro portal, a gente não sabe mais daqui. E eu não sou nada dada a teorias da conspiração, nada disso não, mas há uma grande, ou a grande parte, talvez a maior parte da população mundial ainda vive num espírito de competição e distração de valor, sem geração, sem perspectiva de geração de valor para o mundo. Eu acho que sim, infelizmente, mas eu acho que é crescente o número de pessoas que querem fazer a diferença. É crescente. E eu acho que a gente tem que... Infelizmente, a mídia não dá espaço para tantos casos positivos e de superação e de criação de novas soluções, porque eu acho que isso inspiraria. O que acontece? Existe uma... Não vou aqui agora indicar ou apontar quem eu acho que poderia fazer mais ou menos sobre isso, mas eu acho que há uma orquestração baseada no medo muito grande. O medo é um grande organizador social. É um grande organizador social. Não é pandemia. Pois. Então, há um problema? É um problema. Agora, é inegável que há um problema. É melhor a gente não ir por aí. Não digas a palavra proibida da pandemia, senão... Mas existe talvez uma... Olha quanto tempo, quanto tempo. Foi um ano e meio que as notícias, já as notícias, grande parte só falam de problemas. Esses problemas existem, existem. Mas quantas coisas existem de boas? Por que a gente não tem uma parte do telejornal, em qualquer lugar do mundo? Não estou falando de Portugal só. No Brasil, etc. O Brasil tem uma coisa agregada que aqui não tem. Aqui também tem corrupção, tem escândalos na política, mas nada que se pareça com o Brasil. O Brasil, você vai da pandemia ou você vai da pandemia à corrupção política. É uma coisa triste. Por que que não há um espaço para uma celebração? Mas há. Esses espaços existem na internet. Ao positivismo. Essa é a beleza da internet. Existem essas comunidades e online as pessoas podem encontrar. Grupos de pessoas que falam de coisas positivas e que discutem coisas positivas. Mas em termos da comunicação social, eu concordo com a Agatha. Há uma distorção brutal da realidade. E só aqui dois exemplos. A percepção que as pessoas têm é que há muito mais violência no mundo. E é mentira. É mentira porque o que os sociólogos dizem é que nós, a violência, a nível mundial, tem vindo a diminuir sistematicamente. E que essa diminuição de violência é observada em todo o mundo. Não só nos países ricos como nos países pobres. Nós, em todo o mundo, em todas as sociedades, atravessa todas as camadas sociais. Ou seja, cada vez nós somos menos violentos. E a percepção que temos quando ouvimos as notícias é que é ao contrário. Portanto, é uma grande mentira, é uma encenação. Não é uma encenação preparada. Ou seja, não há ninguém, lá está, não há uma teoria da conspiração a dizer vamos encenar que isto está tudo muito mais violento. Mas a verdade é que o fenómeno da comunicação e da concorrência da comunicação leva a isso. O segundo exemplo tem a ver com as guerras. Cada vez morre menos gente de violência. Ou seja, cada vez menos pessoas são mortas. Ou por assassinos, ou por guerras, ou seja, aquilo que for. Nunca a humanidade teve tão poucas guerras como tem agora. E tem vindo sempre a diminuir. Mas a noção que nós temos é ao contrário. Que há montes de conflitos, que há montes de guerras e de militares, etc, etc. Portanto, novamente é uma ilusão que foi criada, que está a ser criada pela comunicação. Ou seja, qual é a necessidade que nós temos, de facto, em termos de comunicação, de propagar tanto o negativismo? Porquê que foi necessário? É proibido, é? Falar nisto. Mas porquê que foi necessário esmiuçar tanto o medo? Levantar tanta bandeira do medo? Para conseguir que as pessoas se consciencializassem que havia determinados comportamentos que eram, seriam importantes para que a gente conseguisse vencer a pandemia, não é? Não é preciso falar de morte todos os dias por causa disso, não é? Vamos falar de vida. Porquê que é que é preciso falar de morte? Contabilizar as mortes? Eu acho que, de novo, assim, voltando um pouco no que você falou sobre a redução da violência e das guerras, eu acho que, de novo, a globalização permitida pela conexão que a internet nos proporciona faz com que as coisas estejam mais visíveis. Sem dúvida. Aquilo que aparece na televisão é verdade. Os refugiados, o que eles estão sofrendo, as guerras que existem, as mortes que acontecem, aquilo é verdade. Agora, provávamos... Mas nós sabemos de imediato. Há alguém que morre numa fronteira, um refugiado, e nós sabemos logo de imediato. Quando foi o terremoto de Lisboa, em Paris, só se soube duas semanas depois? Exatamente. Então, eu acho que o que muda é que, há anos atrás, essas notícias não chegavam. Então, a sensação que a gente tem hoje é de que está crescendo, porque ela... Então, é a tal da escolha. A gente deveria, sim, os meios de comunicação deveriam escolher, no mínimo, contrabalancear. Balancear o que é de ruim e o que é de bom. Porque não chegava. Agora, chega, você tem a sensação de que está muito maior do que foi há 50 anos. Só que há 50 anos, ou há 100 anos, aquilo que acontecia num continente não chegava ao outro por meses e chegava de um jeito como alguém quisesse contar. Porque você não tinha imagens. Hoje, em real time, hoje você tem os drones, você tem tudo, você tem um Google Earth, que você vê o que está acontecendo. Enfim... Tem telemóveis. Temos telemóveis com câmara. Exatamente. Isso mudou muita coisa. Mas também vivemos um mundo muito mais... Desse ponto de vista, também muito mais radicalizado, diríamos assim. Ou seja, nós temos acesso a muita informação, temos fontes, um número inesgotável de fontes de informação. Porque todas as pessoas, na prática, conectadas, são fontes de informação. Mas temos a informação muito centralizada do ponto de vista de conceito atual. Ou seja, são cada vez menos os núcleos que produzem a informação que é massificada. Tens cadeias de televisão que são dominantes e que, por exemplo, propagam as notícias que querem, não é? Vou dar um exemplo. Nós estamos todos a acompanhar acontecimentos, por exemplo, dos refugiados na fronteira entre a Polónia e a Bela-Rússia. Acho que já morreram três refugiados de acidentes e já morreu um polaco também por um acidente que teve, não sei o que, não interessa. Mas nós já sabemos isso. E ao mesmo tempo está a acontecer, neste momento, uma guerra terrível na Etiópia, onde já morreram dezenas de milhares de pessoas. Onde temos das maiores batalhas de blindados da época moderna, não é? Com o envolvimento de centenas de blindados de um lado e do outro. E ninguém sabe disso, ninguém fala disso. Sim, tem zén, nén, nén, exemplos. Fomos avaliar em qualquer altura, não é? É inacreditável. É informação polarizada. Mas eu estava a tentar acabar este episódio com uma coisa positiva e vocês foram para as guerras. Ok, pronto. Queria acabar com uma mensagem positiva de que realmente o mundo está melhor. O mundo está melhor, é verdade. Independentemente disso tudo. Mas estas coisas são boas, nós levantarmos estes problemas, porque... É falando dos problemas que nós procuramos soluções. Exatamente. Olha, Alisa, isto é um bitoque, como tu já percebeste. Acho que eu vou abrir essa frigideira para ver o que tem. Nós aqui temos uma frigideira. Eu vou-te abrir a frigideira para tu tiras um ingrediente e vou-te pedir que escolhas um. Mentira, é sério. É sério mesmo. Que bom, adorei. Vamos a isso. O que tem aqui? Vamos ver. Olha. Ah, olha aí. Você escolheu o teu arroz. Sei o teu arroz. Podes tirar e ler. Vamos lá ver. Rock in Rio, uma marca conhecida pelo mundo todo. Com tanta coisa já feita, o que é que ainda falta fazer? Olha, todas as perguntas eram sobre Rock in Rio? Não, claro que não. As perguntas diferenciam. Tu é que escolheste o arroz. Uau, que giro. Eu adorei esse negócio. Mas já não podes trocar. Não, não vou trocar não, mas é que eu gostei da dinâmica. Então. Sabe que a gente tem uma máxima que diz que o próximo Rock in Rio sempre será o melhor de todos. Ok. Então, primeiro, isso coloca nosso patamar de exigência lá em cima. Sarrafo fica lá em cima, né? E a gente está sempre tentando se superar e isso, às vezes, é um pouco overwhelming, porque a gente, às vezes, não, graças a Deus, em todas as edições, a gente termina com tantos reconhecimentos maravilhosos do público, de todos os parceiros, dizendo como foi lindo, como vocês se superam. E a gente sabendo, mas o próximo vai ser melhor. E fica assim, como é que vai ser melhor? E eu acho que o que ainda falta fazer vai ser sempre entender cada vez mais o que as pessoas querem, o que elas precisam, às vezes, sem elas mesmas saberem. Porque, às vezes, a velha história do Ford, quando criou o carro, né? Que ele dizia que, se eu perguntasse às pessoas que forma de transporte elas queriam agora, elas iam dizer que iriam um cavalo mais rápido. Então, tem determinadas coisas que as pessoas ainda não conseguem envisionar, né? E eu acho que o nosso trabalho é muito de envisioning, sempre, sempre. E isso é uma delícia. Então, falta fazer um monte de coisa. Não sei precisar agora o quê, mas, de novo... Vamos descobrir no processo, né? Vamos descobrir no processo, que é lindo, o caminho se faz caminhando. É surpreender. É aprender mais, é crescer junto com o mundo que está em crescimento, evoluir, junto com o mundo que está evoluindo e gerar cada vez mais impacto positivo. Queremos descobrir novas e novas formas de impactar positivamente a sociedade a partir das ferramentas inerentes ao nosso negócio, ao nosso trabalho, aquilo que a gente escolheu para colocar no mundo como nossa atividade. Excelente. Parece-me uma ótima forma de abordar a vossa missão, que é uma missão tão grande como nós falamos. Olha, onde é que as pessoas te podem seguir e ver ideias que tu partilhas? O que é que costumas... onde é que costumas estar? Eu estou no Instagram, como Agatha Areias. A-G-A-T-H-A-A-R-E-A-S. E estou no LinkedIn também, como Agatha Areias. E olha, eu sou mentora. Uma coisa que a gente não falou, né? E sobre isso, de como é importante a gente escutar, não só falar. Sou mentora em uma plataforma chamada Top2U. É uma plataforma brasileira, mas que, logicamente, atende aqui em Portugal. É uma plataforma com 130 profissionais expoentes. Tenho muito orgulho de ter sido convidada para fazê-lo, para fazer parte. profissionais do Brasil, por enquanto, mas que atendem o mundo inteiro. E lá eu tenho sido, ao longo desse ano inteiro, mentora nas áreas de liderança, de intraempreendedorismo, de comunicação, marca pessoal e evolução de carreira. Podem me procurar por lá, top2u.net. Não sei se tem o BR ou não, mas tem o net, top2u. E... As pessoas põem no Google e depois encontram onde é que saem. Pois é. E tem sido um processo incrível, porque nessas conversas, porque a mentoria é uma conversa, né? Eu tenho aprendido tanto. Então, eu saio muito feliz, porque as pessoas me agradecem pelo meu tempo e pelos meus insights e eu genuinamente agradeço também pelo tempo e pelos insights, pelas provocações que elas geraram na minha cabeça, porque cada história de vida tem uma riqueza incrível. Tem tantos aprendizados ali esperando para serem extraídos, né? Então, eu sou uma grande conversadora. Quem quiser conversar, nem sempre dá, porque, graças a Deus, graças a Deus, tem um grupo grande de pessoas com as quais eu convivo, ou tento conviver. Então, nem sempre é fácil, é rápido responder as mensagens no LinkedIn, mas eu estou sempre disposta a uma boa conversa. Boa. Acho que é bom para todo mundo. Boa. E esta conversa também que nós terminamos, nós também já sabemos onde é que nos podem encontrar. Nas redes sociais, no YouTube, só o áudio, áudio e vídeo. E, portanto, o pessoal já sabe, já sabem se conhecem alguém a quem esta conversa possa trazer valor e que queira conhecer a Agatha e que queira ouvir falar um bocadinho dos temas que nós falámos aqui. Partilhem com eles este episódio. Para nós é importante chegar a cada vez mais pessoas e é importante o vosso feedback, seja nos comentários, seja nas reviews, para ajudar-nos a chegar a cada vez mais pessoas e que temos estado a chegar a cada vez mais pessoas e já sentimos também o feedback das pessoas quando conhecemos e que falam do Btalk e percebem um bocadinho melhor quando vêm ter connosco quem é que nós somos. Que esse também é um dos nossos objetivos. Não sermos só mais uma cara. Olha, vamos falar ali com o pessoal da Olicipo, não sabem quem é que são, ou da Cerdeira, ou seja o que for. E saberem quem é que são as pessoas que estão por trás e o que é que nós pensamos. Sim. E se estão muito longe das nossas ideias, então se calhar não vale a pena a gente falar. Acho que esse também é um dos objetivos. Galeta, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Excelente conversa. Adorei, adorei. E esperamos pela próxima roca na Rio. Incrível. Parabéns, parabéns por toda a história. Também de família, do negócio. Parabéns pela iniciativa. E fiquei muito feliz com esse convite. Muito feliz de ter conhecido vocês. Boa. E nós ainda. Obrigado. É mútuo. Até à próxima, pessoal. Até à próxima. Ok. Estamos feitos. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede. Um venture cap para o outro não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Quando tu chegas à universidade, tu tens interesse em blockchain. Muito bem. Podia estar ao mesmo nível do professor. Vou deixar as nações. Depois daει. Obrigada. Eu já estimentalizou. Eu já... O que é isso?